E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o grande maior atrás olha só que coisa linda e o maior tá atrás rapaz aí ele aí olha ele Tentou pegar ainda Olha só Para aí Nossa Caraca Olha eles aí Atacou Levou Perdi aí Fui brincar com o bicho e ele levou embora É velho Eu não acredito nisso não Olha eles ainda aí Olha eles ainda aí Devolve minha isca rapaz Devolve minha isca Olha eu tava atacando o outro cara Devolve minha isca seu safado Olha só ele aí Ai Tão dando porrada na cara do outro Que que você Olha Olha isso cara Olha ali 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 Ah não tô acreditando nisso não Vai embora nunca mais não Vai lá vai ficar aí ó Olha Deixa eu botar o Polarizado vai ser melhor Olha aí ó Essa foi boa Fui simbora Fui simbora Você vai lá pro cantinho pra você não espantar ele Que eu quero pegar aquele lá Tá muito ganhado aquele lá Deixa eu arrumar outra isca Só que aqui Ah tem uma Paz entrei pelo cano Vamos ver Vamos ver onde é que você tá Se você tá por aqui ainda Ele não cuspiu não né Ele comeu e comeu mesmo Olha só que gigantesco Tá ali ainda Tá ali ainda Tá ali ainda Nossa Passar Tá vindo aqui pertinho Não vem aqui pertinho de mim não Pegou Que fantástico Sai do fundo que tem pau aí Não Não Nesse pau aí não Sai daí Nossa Que coisa fantástica Que coisa fantástica Não vai pro fundo não Vem aqui Aqui Na mão Na mão Vamos ver Garoto Que coisa mais linda Nossa senhora esse deu tremedeira Olha o tamanho Olha o tamanho Vamos ali na prainha Fazer pesagem Tirar foto Vamos pesar o bicho R$ 3,950 R$ 3,950 Descontando R$ 260 do alicate Vamos lá ver O alicate, quanto que é Quanto é que você pesa Alicate R$ 3,950 Tira R$ 250 R$ 3,750 Olha Lá o bicho Lindo, 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 lindo Vou soltar Tô com uma areia aqui Vai filho Vai Não pro meu lado não Você sai bonitinho pro outro lado Sai bonitinho pro outro lado Não esculhamba na hora da soltura não Valeu Valeu Olha o cachara Olha o cachara Olha na cara dela Olha Olha Ainda Ainda cheirou a isca Rapaz Ainda cheirou Pega 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 Demorou Mas pegou Muita quase subiu no caiaque bonitinho já hein, vamos lá oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi tava com vontade mesmo hein oi, oi, oi oi, oi 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 oi